Foi na lei, diretor executivo Azar, José Luiz Oliveira e repasse na rede social, a tonilamentação, a sua instituição FFDTL, o seu componente naval, nebe desconfia o arma marca presença e edifício Artemores Comoron. A tonilamentação, se fez estar o maior general FFDTL, tenente-general Lerian Timur, clarifica que a presença membro FFDTL, o seu componente naval e edifício Artemores, cumpre a orientação do governo atual a limpeza, fatem referem. Tamba o governo decide fatem-ne sair sede para o Conselho de Veteranos. Maveler Anantimur explica que a presença da Força Sira é fatem-ne, lá os atos do ano no ameaça jovem Sira é fatem-ne-ban. A sociedade civil tem que ir à ética ou tem que ir à política. Democracia significa que a gente tem que ir a nada, a gente tem que ir a suga, a gente tem que ir a suga e a emoção. E o momento não vai, Forças Armadas, Pelotão Vida, Rússia e Marinha, Baduni, Arte Mouris e Nefati. Na década, a decisão que Rússia tem no governo, a torre a sede para o Conselho dos Veteranos e Arte Mouris. E o presidente do Conselho Rássico Russo é veterano Sira e Lúcia Forças Armadas que apoiam a limpeza. Na década, o vice, o brigadero de Valor, que orienta a Força Sira. Sira e Lúcia Forças Armadas. Vai, Sira e Lá Bar armado. Normalmente, quando forças armadas, vai à atividade de sim, nunca vai lá armado. Tem que falar da tosinha, mas vai lá. Na dor militar, sempre é segurança. Que lá dentro da rua, vai ser segurança. Mas se a Lúcia é de Lúcia, vai lá. E vai dizer que é lúcia, lá do Lúcia. Sira e Lúcia cumpre, se dá missão, Ralo Limpeza, pedido por si presidente do Conselho. Então, eu tenho um veterano e apoio para o Ralo Limpeza para o Conselho. Eu aprecio o senhor Adler e a minha posta no Facebook, o que significa a minha atenção. A segunda, a clarificação, a minha posta no Facebook, baseada na informação, e a minha posta no Facebook, a minha colega, o senhor Adler e o senhor Adler. A presença da força militar aqui não é verdade. Não é verdade. Agora, a questão é que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, escrever aqui também. Sra. Na hora doKingPR tem presença. O senhor Araox foi presença e força, porque ele não conseguiu intimidações. A�� a! Agora, o Conselho Veterano vai ter que ocupar o terreno, ocupar a propriedade do Estado.